Cenouras. A menos que você esteja cultivando cenouras bebês, os dias antes da maturidade serão cerca de dois meses. Verifique a recomendação no pacote de sementes, ou jogue um pouco de terra de lado para ver se suas cenouras alcançaram a circunferência desejada a um. Alface. Assim que as folhas tenham atingido um tamanho desejável, geralmente cerca de 4 cm de comprimento. As folhas jovens de alface são um deleite gastronômico 2. Couve de Bruxelas. Quando as couves de Bruxelas tiverem atingido um tamanho comestível, cerca de 1 a 2 cm, não hesite em começar a colher no jardim. Feijões, cenouras, cabanetes e batatas. A colheita geralmente começa em meados do verão 3. Beterrabas, couves de Bruxelas, couves, alhos porros e pastinacas. A colheita é geralmente feita um pouco mais tarde. Raba no roxo, cenoura, beterraba e nabo. O inverno é a estação ideal para colher esses legumes. A colheita é a sua filha. A colheita é a sua filha. A colheita é a sua filha. Obrigado.